E eu convido você para abrir o texto bíblico em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 12 a 28, 1 Tessalonicenses 5, 12 a 28. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, vivem em paz uns com os outros. Exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outra em mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozejai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel ao que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós, saudai todos os irmãos com o ósculo santo, conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Nós vamos meditar sobre o tema, como cultivar relacionamentos saudáveis na igreja. Esse é o tema, o nosso estudo nesta noite. Uma das figuras prediletas do apóstolo Paulo para a igreja é a figura da família. Tanto é fato que Paulo usa a palavra irmãos nas suas cartas cerca de 60 vezes. E só nestas duas cartas aos tessalonicenses, ele usa a palavra irmãos 27 vezes. Ele entende que a igreja é uma família. E certamente não há família saudável sem relacionamentos saudáveis. Certamente, depois de falar da esperança da vida futura, e depois de falar da volta de Jesus e como nós devemos nos preparar para a vinda de Jesus, Paulo vai tratar na conclusão desta carta de alguns aspectos práticos, de como a igreja devia viver como família até a volta de Jesus. E no texto lido nós vamos focar quatro pontos, quatro aspectos. Quatro verdades. Primeiro aspecto é a relação dos crentes com a liderança da igreja. Segundo, a relação dos crentes entre si. Terceiro, a relação dos crentes com Deus. E em último lugar, a relação da liderança com os crentes. Então esse texto vai nos apontar essas quatro grandes verdades. Vamos olhar então o primeiro ponto. A relação dos crentes com a liderança da igreja. Versículos 12 e 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivem em paz uns com os outros. Veja você duas atitudes fundamentais que Paulo destaca nesses dois versos. A primeira atitude é que os crentes devem acatar com apreço os líderes espirituais da igreja. Veja você que Paulo se dirige à igreja chamando os crentes de irmãos. E ele faz um apelo para eles, em vez de dar uma ordem para eles. E eu penso que aqui está um princípio. Porque um líder sábio não troveja as suas ordens. Ele suplica com doçura. Paulo se dirige àqueles irmãos fazendo um apelo e não dando uma ordem. E você percebe que a razão pela qual os crentes devem acatar com apreço os líderes espirituais, é por causa do trabalho que eles realizam. O foco não é a pessoa do líder, não é a posição do líder, mas é o trabalho do líder. Não é uma questão de prestígio pessoal, mas o trabalho é que faz este homem digno de ser acatado. É o trabalho que ele realiza, que é a sua insígnia e a honra da sua posição e do seu exercício. Note que Paulo vai chamar estes líderes de trabalhadores, de superintendentes e de admoestadores. É isso que ele menciona aí. Os que trabalham, os que presidem e os que admoestam. Paulo não está falando aqui de três grupos distintos de pessoas. Ele está falando de um grupo só. Dos líderes que trabalham, que presidem e que admoestam. E aí Paulo está mencionando aqui, e eu quero agora destacar, essas três áreas, ou esses três aspectos do trabalho do líder. Primeiro, a liderança é um posto de trabalho e não uma plataforma de privilégios. É muito importante entender isso sobre liderança. Ele diz, Vos rogamos, irmãos, que acateis com apreços que trabalham entre vós. Note você, que este é o entendimento bíblico sobre liderança. Não é uma posição de destaque, não é um pedestal de glória, não é uma posição de honra, de mando, de governo, de autoridade no sentido apenas de exercer uma autoridade, de exercer um domínio, mas basicamente o entendimento de liderança na Bíblia é alguém que está a serviço. No reino de Deus, a pirâmide está invertida. Maior é o que serve. O líder não é aquele que tem muita gente a seu serviço. O líder é aquele que se dispõe a servir a muita gente. Esse é o entendimento bíblico. E a palavra que Paulo vai usar para trabalhar, aqui no verso 12, os que trabalham, é uma palavra grega muito importante. É trabalho tanto braçal, físico, quanto trabalho de mente. Mas esta palavra é sempre usada na língua grega para um trabalho exaustivo, para um trabalho extenuante, para um trabalho que exige todas as suas energias, todas as suas forças, todo o seu vigor. É aquele trabalho que deixa você exausto, esgotado, física e mentalmente. Esta relação da liderança com os líderes é muito importante. Porque uma coisa é o líder liderar e trabalhar com alegria. Outra coisa é o líder trabalhar gemendo. Notem isso. A liderança cristã na igreja, o que cansa, o que dói, ou o que exaure a liderança, não é propriamente o trabalho. Mas são as circunstâncias, ou as situações, que drenam as forças, que roubam as energias, que tiram o entusiasmo. Olha o que Hebreus 13,17 diz. Obedecem aos vossos guias e sede submissora com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Uma coisa é o líder fazer o trabalho gemendo, outra coisa é fazê-lo com alegria. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que o líder espiritual é um servo, é um trabalhador, e ele está trabalhando entre os irmãos e não acima dos irmãos. Os que trabalham entre vós, igual a vós, na mesma posição de vós, e não alguém que está acima, como dominador do rebanho, mas como servo do rebanho. Segundo lugar, a liderança é um ministério de presidência dada por Deus e que vos presidem no Senhor. Note você que essa palavra presidir aqui traz a ideia de liderar, mas também traz a ideia de proteger e de cuidar. Então presidir não é apenas aquela presidência burocrática, aquela presidência em que a pessoa assume um papel atrás de uma mesa ou na direção de uma reunião eclesiástica. A ideia de presidir aqui é muito mais a ideia de pastoreio, de cuidado, de assistência, daquele que tem a preocupação e o cuidado com o rebanho. Esta é a ideia aqui de presidir. E se você perceber algo maravilhoso, é que Paulo está mencionando aqui, que esta presidência não é autoimposta. Ela é delegada por Deus, como um pai que na família exerce a sua liderança, o seu cuidado e ele foi colocado ali como autoridade dessa família por autoridade divina e a exerce no Senhor. Notem isso, que é uma liderança espiritual, é presidir no Senhor. Ao mesmo tempo que ele trabalha entre, ele preside no Senhor. No mesmo tempo que ele é um co-igual, ele está colocado por Deus numa posição de ascendência, não para governar com braço de ferro, mas para estar como que, na posição da palavra bispo na língua grega, é aquele que olha por cima, é aquele que tem a visão do todo, é aquele que tem o cuidado do todo, é aquele que vela pela alma do rebanho. E essa é a posição que Paulo está querendo nos oferecer aqui. Terceiro lugar, a liderança é um trabalho de exortação e encorajamento. Quando diz no versículo 3 aqui, e vos admoestam, esta palavra é uma das palavras mais ricas do Novo Testamento. É a palavra que leva ao confronto, mediante a palavra, para despertar na vida do confrontado, a consciência da necessidade de acertar a sua vida com Deus. E de regra essa palavra, traz a ideia de exortar alguém que está vivendo fora do trilho, fora da vereda, fora do caminho, para voltar para o caminho, para acertar a vida com Deus. E notem vocês, que o líder tem esse direito e tem essa autoridade, porque foi colocado nessa posição pelo próprio Deus. É por isso que quando Paulo escreve lá, falando com os presbíteros de Éfeso, ele diz, o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear-lhes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E ele trabalha o aspecto não só do pastoreio, mas agora também o aspecto da vigilância. Porque entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão rebanho. E dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar atrás de si as ovelhas. Então o papel do líder na admoestação é também um papel de vigilância e de proteção para que esta ovelha não se desvie, não se afaste do caminho da verdade. Segundo ponto que nós vamos mencionar é que os crentes devem amar e considerar profundamente os líderes espirituais. Versículo 15. E que os tenhais com amor em máxima consideração. Note você que novamente a consideração que a igreja deve ter com a sua liderança espiritual não é por causa da posição, não é por causa do status, não é por causa do conhecimento, não é por causa de qualquer dote pessoal, não é por causa de qualquer dom que ele porventura tenha, mas é por causa do trabalho que ele exerce. Paulo de maneira nenhuma está ensinando aqui culto à personalidade, de maneira nenhuma Paulo está colocando aqui que um líder deve se colocar no pedestal e que as pessoas devem reverenciá-lo por causa da pessoa dele, do talento dele, dos dons dele, da capacidade dele. Paulo está dizendo que a igreja deve considerar a sua liderança em máxima estima por causa do trabalho que essa liderança exerce. A palavra que ele vai usar aqui no versículo 13, máxima consideração, é uma palavra que só vai aparecer aqui e ela descreve um superlativo absoluto, porque essa palavra recebe uma preposição hiper, você sabe que a preposição hiper é de grande, de máximo, de imenso, hipermercado, um grande mercado. Estou hiperanimado, estou animado demais. A palavra que ele usa aqui em máxima, já era uma palavra no superlativo. Quando ele acrescenta essa preposição de prefixo, hiper, ele está querendo dizer que a igreja deve ter numa consideração plena, absoluta, máxima, aqueles que trabalham na liderança, aqueles que foram constituídos por Deus como liderança espiritual na igreja. E agora Paulo vai dar uma palavrinha no finalzinho, muito importante, viver em paz uns com os outros. Por que que Paulo acrescenta esse conselho aqui? Paulo diz isso, irmãos, exatamente, porque se os crentes falam mal de sua liderança espiritual, se os crentes não acatam a autoridade espiritual da sua liderança, a igreja vai viver em desarmonia e em murmuração. E agora Paulo não pede, agora Paulo dá uma ordem, viver em paz uns com os outros. Nada, nada destrói mais a relação e a comunhão da igreja do que a desarmonia. E um elemento produtor de desarmonia é quando os liderados não acatam a liderança quando os liderados falam mal da sua liderança. E aí Paulo trabalha a necessidade dos irmãos viverem em paz uns com os outros, de pararem de reclamar, pararem de criticar e seguir as instruções daquela liderança. É óbvio, é óbvio que essa obediência à liderança é quando essa liderança está andando na verdade. O limite da obediência é exatamente enquanto a liderança for fiel às escrituras. Nós temos dentro do nosso ritual de profissão de fé esta colocação. Nós fazemos essa pergunta a toda pessoa que vai fazer a pública profissão de fé e batismo. Você promete obedecer as autoridades constituídas da igreja enquanto elas forem fiéis às escrituras? Nenhum membro de igreja, nenhum crente está obrigado a obedecer uma autoridade espiritual se ela se desvia da verdade, se ela se afasta da verdade, se ela não está mais debaixo da autoridade divina. A autoridade do líder não é autoridade própria, sempre é uma autoridade delegada e ele só tem a benção dessa posição de líder na medida em que ele está trabalhando debaixo da liderança de Deus, da autoridade de Deus, da verdade de Deus. O Owen Wills me diz uma coisa muito interessante, eu diz, quando encontramos divisão e dissensão em uma igreja local, normalmente isso se deve ao egoísmo e ao pecado da parte dos líderes ou dos membros ou de ambos. Aqui Paulo está mostrando a necessidade de como os líderes devem tratar como os crentes devem tratar a sua liderança espiritual na igreja. Vamos ao segundo ponto, a relação dos crentes entre si. Agora Paulo faz uma transição da maneira como os crentes devem tratar os líderes para a maneira como os crentes devem tratar a si mesmos ou a relação entre eles mesmos. E ele vai mostrar a necessidade agora de que o cuidado da vida espiritual do rebanho não é apenas um cuidado da liderança, mas é um cuidado recíproco. Essa ideia de que apenas os líderes são responsáveis pela vida espiritual uns dos outros não é bíblica. A Bíblia ensina é que nós somos capacitados por Deus para exortar uns aos outros, para aconselhar uns aos outros, para consolar uns aos outros, para cuidar uns dos outros, para encorajar uns dos outros, para servir uns aos outros, para amar uns aos outros. E esta é a ideia que Paulo quer passar aqui, neste texto dos versículos 14 e 15. Na verdade, a função princípua da liderança é até mesmo equipar os santos para que eles realizem este ministério de uma maneira mais plena. Mas aqui no texto Paulo vai mencionar para nós alguns aspectos ou seis atitudes que devemos ter em relação uns aos outros. E sobretudo algumas pessoas em especial dentro da igreja. Versículo 14. Exortamos-vos também, irmãos. Note você que agora não é mais uma relação dos crentes para os líderes. Agora a relação entre eles. Exortamos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Agora não são os líderes que vão admoestar os insubmissos, são os próprios irmãos. Então a primeira coisa que aparece aí, primeiro, os insubmissos devem ser admoestados. Na igreja de Tessalônica havia um grupo lá que era insubmisso ao ensino do apóstolo Paulo. Querem ver? Capítulo 3, versículo 6 da segunda carta. Paulo diz assim, Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Aí o versículo 11. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Então Paulo já tinha um grupo dentro da igreja que não acatava suas orientações, que não acatava os seus ensinos. E essa palavra que aparece aqui para insubmissos é uma palavra muito interessante. É uma pessoa que vivia desordenadamente, seja na vida civil, seja na vida militar. Essa palavra foi cunhada exatamente para aquele agrupamento de soldados que está se enfileirando para marchar. E um soldado diz, eu não vou marchar de acordo com as regras. Ele diz, eu não vou fazer isso. Todo mundo está fazendo, mas eu não vou fazer. Ele se rebela. Ele não entra na padronização dos outros. Ele quer ser diferente. Ele quer contestar. Ele quer exatamente fazer o contrário que todo mundo está fazendo. Essa palavra mais tarde foi usada e aqui é empregada exatamente nesse termo para aquele time lá da igreja de Tessalônica que não queria trabalhar. Foi usado para os preguiçosos ou para os vadios para determinado grupo dentro da igreja que não entendeu a pregação de Paulo sobre a segunda vinda de Cristo e abandonou seu trabalho, abandonou seu emprego, abandonou seu empreendimento e de repente pensando que Jesus ia voltar amanhã e Jesus não voltou e aí não tinha mais trabalho, não tinha mais emprego, não tinha mais salário, não tinha mais subsistência, não tinha mais provisão e eles começaram a querer viver às custas dos outros irmãos e acabaram se intrometendo na vida alheia. E Paulo então escreve esta carta para dizer da necessidade dessas pessoas serem exortadas e confrontadas. Ele chega a dizer na segunda carta aquele que não quiser trabalhar também não coma. Segundo aspecto, segunda coisa que ele menciona em versículo 14, os desanimados devem ser consolados. Olha aí. Consoleis os desanimados. Quem eram os desanimados aqui? possivelmente essas pessoas aqui estariam se referindo àqueles irmãos que tiveram entes queridos já partindo para a glória, morrendo e eles estavam aflitos, eles estavam angustiados. Como é que vai ser? E eles estavam fragilizados com isso. a palavra que aparece na língua original é uma pessoa de alma pequena. É aquela pessoa que olha para a vida com óculos escuros. É aquela pessoa cuja tendência é ficar sempre olhando a vida com negatividade, com pessimismo. Qualquer empreendimento não vai dar certo. Qualquer projeto não vai funcionar. Qualquer avanço que você tem na vida o desafio pessoal no seu trabalho ainda não vai dar certo. Tem muita gente. Ah, eu não vou fazer isso porque tem muita gente já fazendo. Não vai funcionar. Não vai dar certo. Eles sempre apostam no negativo. Eles sempre acreditam que vai dar errado. E Paulo escreve para dizer que essas pessoas deviam ser encorajadas ou melhor deviam ser consoladas. Deviam ser consoladas. O ponto que eu quero focar é que quando eu diz aí que devem ser consoladas a palavra que aparece na língua original é uma palavra muito interessante que significa falar de perto. A maneira de você ajudar alguém que está desencorajado não é falar de longe não é criticar é você se aproximar é você entender o que está na alma do outro o que está no coração do outro o que está na pele do outro o que está na alma do outro é se aproximar é chegar junto é conversar de uma maneira mais íntima mais plena mais profunda terceiro lugar diz aí os fracos devem ser amparados versículo 14 ainda ampareis os fracos quem eram os fracos essa palavra fraco aqui pode ser fraco fisicamente pode ser fraco moralmente pode ser fraco espiritualmente possivelmente Paulo esteja se referindo a dois grupos aqui se você notou no capítulo 4 versículos 3 3 a 8 Paulo falou de alguns crentes que estavam sendo seduzidos pela imoralidade nós conversamos sobre a cultura grega de tessalônica de como a cultura grega era evada de imoralidade de impureza de como a sexualidade era desenfreada na cultura grega e alguns crentes egressos dessa cultura ainda estavam sendo tentados a voltar a ela tentados a não lidar com a santidade do corpo não sabendo lidar com a questão do corpo e essas pessoas Paulo chama essas pessoas de pessoas fracas que precisavam ser fortalecidas ou esta palavra fraco pode significar outra coisa na teologia de Paulo fraco era aquele crente que vivia com legalismo era aquele crente que tinha dificuldade de entender a sua liberdade em Cristo então ele era dirigido por regras por normas por preceitos não come isso não come aquilo guarda este dia guarda aquele outro dia se escandalizava com os irmãos que comiam carne eram duros implacáveis nas suas críticas então Paulo chamava essas pessoas de fracas e elas tinham que ser fortalecidas elas tinham que ser amparadas quarto lugar todos devem ser tratados com longanimidade olha o versículo 14 sejais longânimos para com todos essa palavra longânimo é uma das palavras mais ricas da bíblia é a palavra paciência com pessoas no grego tem duas palavras para paciência paciência com circunstância e paciência com pessoa tem muita gente que tem uma capacidade imensa de ter paciência com as circunstâncias mas tem um estupim curtíssimo para lidar com gente tem gente que já sabe lidar com gente mas não sabe lidar com a diversidade a palavra longânimo é a palavra macrotimia e a palavra vem do grego macro timia é a questão do ânimo macrotimia é quando você tem um ânimo que você espicha 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 ainda pode espichar um pouco mais você que foi criança e ainda lembra da história da seta você matava passarinho hoje não pode matar passarinho mais matar com seta você espichava burracha espichava espichava ainda podia espichar mais um pouco a ideia é essa é de que você tem um ânimo longo alguém pisa no seu calcanhar em vez de você devolver o mal com o mal você aguenta um pouco mais você dá outra face você caminha a segunda milha você dá a capa não só a sua túnica é aquela pessoa que tem a capacidade de tolerar tolerar é essa ideia que Paulo quer passar aí na questão dos relacionamentos quinto lugar Paulo diz versículo 15 não se deve pagar o mal com o mal evitai que alguém retribua a outra em mal por mal notem você que está pedindo os crentes para exercer em vigilância dentro da comunidade olha o que ele está dizendo evitai que alguém retribua a outra em mal por mal o Paulo está dizendo o seguinte irmãos estejamos atentos a vida uns dos outros se você perceber que algum membro da igreja pagou alguém mal com mal vá lá exorte ajude não deixe isso acontecer e aí queridos é preciso entender a própria vida de Paulo Paulo foi um homem que viveu o ministério dele todo debaixo de pressão de incompreensão foi preso foi torturado foi açoitado foi enxotado foi expulso foi açoitado com varas e se Paulo não lidasse de maneira correta com esta questão dos seus sentimentos ele teria afundado se num pântano de amargura e de revolta mas este homem vai ensinar sempre esse aspecto de você não pagar o mal com o mal aliás alguém já disse que pagar o bem com o mal é demoníaco pagar o bem com o bem é humano mas pagar o mal com o bem é divino e já que nós somos filhos de Deus temos a natureza temos o caráter do pai somos co-participantes da natureza divina nós devemos pagar até o mal com o bem pagar o mal com o mal isso é retaliação isso é vingança e a vingança pertence ao senhor e não a nós veja você que isso foi o que Paulo ensinou e o que Jesus ensinou que nós devemos amar os nossos inimigos abençoar os que nos perseguem e orar por eles sexto lugar e último lugar desse ponto a prática do bem deve ser exercida na igreja e fora dela versículo 15 olha aí pelo contrário seguir sempre o bem entre vós note aí entre vós e para com todos então veja você que a ética cristã não é uma ética entre muros não basta você viver bem com a sua família você tem que viver bem viver bem com o seu vizinho não basta você tratar seus filhos seu marido sua esposa seus pais de maneira colhida e elegante você tem que tratar também os de fora com elegância a bíblia diz que o crente precisa ter bom testemunho também dos de fora a sua vida precisa ser irrepreensível e aí Paulo mostra a necessidade de você viver bem dentro da igreja e viver bem também em relação aos que estão fora da igreja terceiro ponto a relação dos crentes com Deus versículos 16 a 22 e Paulo vai nos mostrar aí algumas coisas importantíssimas em primeiro lugar o crente deve ter uma alegria ultra circunstancial versículo 16 regoagejai-vos sempre alegria nossa irmãos não é nem ausência de problema nem presença de coisa boa a alegria do cristão não é circunstancial a alegria do cristão não é uma pessoa é uma pessoa é Jesus agora vai focar duas coisas aí primeiro a alegria é imperativo regoagejai-vos é uma ordem é um mandamento você e eu não temos a opção de sermos uma pessoa triste isso é impressionante ser uma pessoa triste é uma desobediência ao mandamento claro de Deus regoagejai-vos de tal maneira que eu não tenho opção eu tenho que obedecer por quê? porque a alegria é a marca do cristão o evangelho é boa nova de alegria o reino de Deus está dentro de nós é alegria o fruto do espírito é alegria a ordem de Deus é alegrai-vos então é um imperativo segundo lugar a alegria diz aí que ele é ultracircunstancial não depende das circunstâncias por quê? porque diz regoagejai-vos sempre já que você e eu não estamos imunes das vicissitudes da vida então você tem que se alegrar apesar a despeito das circunstâncias até porque estar alegre quando está tudo bem o ateu consegue também o segredo do cristão é que ele pode ser uma pessoa alegre e regozijar-se mesmo nas circunstâncias difíceis e adversas outro ponto segundo segundo ponto o crente deve manter um espírito contínuo de oração orar e sem cessar e aqui temos que entender de jeito nenhum Paulo está dizendo que você tem que orar 24 horas por dia no sentido que suas cordas locais não tenham descanso aí você deixa de fazer o seu trabalho para orar aí em vez de você estudar para a prova você vai orar não é isso que Paulo está querendo dizer orar e sem cessar aqui a ideia é que você precisa manter uma sintonia tal com Deus que a oração seja algo natural para você como é algo natural para você respirar é você andar em sintonia com Deus é você orar com palavras e orar com pensamento você está indo para o seu trabalho você está em espírito de oração você está estudando você está orando você está dormindo você está sintonizado com Deus é aquela intimidade com Deus que torna-se algo natural contínuo constante ou seja você não é aquela pessoa que ora apenas quando você vai para uma reunião de oração para uma vigília ou para aquela hora quando vai dormir quando vai acordar quando vai tomar uma refeição não você ora independente de uma hora específica de um lugar específico você tem espírito de oração terceiro lugar o crente deve dar graças em todas as circunstâncias versículo 18 em tudo dá graças porque esta é a vontade de Deus para convosco só explicando aqui tem muita gente que não entende corretamente esse versículo se você ler o louvor que liberta o autor parece que não entendeu bem isso por exemplo chegou uma irmã no gabinete do pastor dizendo pastor eu estou arrasada o que foi minha irmã meu marido me traiu meu marido adulterou com outra mulher aí o pastor disse minha irmã só tem que dar graça a Deus por isso a Bíblia diz em tudo dá graças será que é isso que Paulo está ensinando será que a Bíblia nos ensina a dar graças pelo mal moral será que nós podemos dar graças por aquilo que Deus abomina por exemplo vamos imaginar que um filho chega para o pai e diz pai olha eu estou enfiado nas drogas não meu filho vamos dar graça a Deus que em tudo devemos dar graça é isso que Paulo está ensinando claro que não claro que não nós não podemos dar graças a Deus pelo mal moral nós não podemos glorificar a Deus por aquilo que Deus abomina então o que que Paulo está dizendo em tudo dá graças porque esta vontade de Deus o que ele está dizendo é que você entende que Deus está no controle de todas as coisas e até mesmo aquilo que as pessoas fazem para você de mal até as tragédias que acontecem na vida Deus pode reverter isso em bênção você não dá graças pelo mal em si nem Paulo está dizendo que tudo o que acontece com você é coisa boa quando Paulo diz por exemplo em Romanos 8,28 sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Paulo não está dizendo que tudo o que acontece com você é coisa boa querem ver um exemplo quando os irmãos de José o odiaram a ele tramaram contra ele jogaram numa cacimba tiraram-no de lá venderam-no para o Egito aquele ato foi um ato mau não era um ato bom mas Deus pela sua soberania e providência transforma algo que foi mal em bom em bem você dá graças a Deus é por causa da sua providência generosa e aí nós temos que entender que o crente não é masoquista não é masoquista o crente não tem prazer de sofrer nenhum crente chega do médico e o médico diz você está com a doença grave louvado-se a Deus aleluia porque eu estou doente ninguém faz isso e nem deve fazer e nem precisa fazer não é isso que Paulo está ensinando o que você pode fazer é que a despeito da enfermidade você diz Deus é soberano e ele há de transformar este mal em bem ele há de abençoar-me de tal maneira que até no sofrimento e até na dor eu posso glorificá-lo aí eu tenho que concordar com o poeta inglês William Cowper por trás de toda providência carrancuda esconde-se uma face sorridente quarto lugar o crente não pode apagar a influência do Espírito Santo em sua vida versículo 19 não apagueis o Espírito é claro que Paulo aí está usando a figura do fogo como um símbolo do Espírito o Espírito é simbolizado na Bíblia pelo fogo pela água pela pomba pelo vento pelo hálito pelo azeite e aqui ele está mostrando que o Espírito Santo pode ser apagado como uma chama e como é que você apaga uma chama? de duas maneiras ou retirando o oxigênio que alimenta a chama ou você jogando por exemplo um monte de terra em cima dela ou um balde de água se você parar para perceber como é que você pode apagar o Espírito exatamente removendo o oxigênio que alimenta essa chama e se você perceber está aí no contexto orar e sem cessar daqui a pouquinho não desprezeis profecia esse versículo está exatamente entre essas duas vertentes oração e Bíblia no momento em que você deixa de orar no momento em que você deixa de se alimentar com a Escritura você tira o oxigênio que alimenta a chama e aí a chama apaga mas também essa palavra poderia significar outra coisa qual o contexto de apagar o Espírito aí o contexto irmãos é o seguinte você lembra que nesse ponto ainda a Bíblia não tinha sido toda concluída por isso e nós vamos trabalhar isso daqui a pouquinho a profecia era revelatória era revelatória hoje nós não temos pregação revelatória mais nenhum pregador se levanta hoje dizendo o seguinte Deus me revelou uma verdade nova eu quero pregá-la para vocês não hoje a pregação é expositiva hoje a pessoa abre a Bíblia e expõe a Bíblia mas naquela época quando os profetas se levantavam quando os pregadores se levantavam eles pregavam e muitas vezes as pessoas não ouviam não atentavam não obedeciam não acolhiam aquela palavra e isso é apagar o Espírito de Deus apagar a influência do Espírito Santo de Deus ainda mais pense você que se o Espírito Santo é o santificador como nós vamos olhar daqui a pouco no versículo 23 que Deus é o Deus da paz é o Deus da santificação e é o Espírito que santifica então quando uma pessoa anda deliberadamente no pecado ela está apagando o Espírito ela está apagando o Espírito o Espírito não é uma chama o Espírito é uma pessoa e aí às vezes a gente pensa que o Espírito Santo é como uma água um azeite um fogo alguma coisa que vai enchendo um vasilhame não o Espírito Santo é uma pessoa quando a pessoa não prepara o terreno para ele não prepara a casa para ele não tem um ambiente adequado para ele ele deixa de exercer a sua influência quando você olha por exemplo Efésios capítulo 3 versículo 17 quando Paulo diz e assim habite Cristo no vosso coração a ideia lá é que nosso coração é uma casa e que nós devemos entregar para ele todas as chaves se existe alguma área da sua vida que não está debaixo do Senhor e de Cristo onde Jesus não tem a chave onde ele não entra onde ele não possa mudar os móveis de lugar ou jogar algum móvel para a rua e significa que você está apagando a influência do Espírito você está desprezando a influência do Espírito na sua vida quinto lugar o crente não pode desprezar as profecias eu reenfatizo aqui desprezar as profecias aqui irmãos no contexto da igreja pessalônica era desprezar a pregação revelatória desprezar profecias para nós hoje é desprezar a pregação expositiva ou melhor desprezar a exposição da verdade de Deus o dom de profecia era o dom mais importante da igreja primitiva Paulo diz isso no capítulo 14 versículo 1 da sua carta aos coríntios este dom tinha a função de edificar de consolar e de instruir e quando uma pessoa despreza a edificação a instrução a consolação emanata da pregação da palavra ele está desprezando as profecias ele está desprezando a palavra de Deus desta maneira queridos irmãos nós temos que entender aqui o que está por trás aqui e eu vou levantar uma questão aqui eu acho que é muito importante onde Deus planta trigo satanás planta joio onde Deus edifica uma igreja satanás levanta uma sinagoga onde Deus capacita um obreiro para pregar a palavra verdadeira satanás levanta um pregador de enganos e de mentiras onde tem um obreiro legítimo existe também obreiros fraudulentos o que que aconteceu na igreja tessalônica possivelmente ao verem esta situação alguns tomaram a decisão de desprezar as profecias e eu estou seguro disso estou convencido disso de que esta não é a atitude mais sensata não é porque existe o erro que eu tenho que jogar fora a verdade não é porque existem obreiros fraudulentos que não existem obreiros verdadeiros não é porque existe pregação falsa que deixe de existir pregação genuína e nós não podemos desprezar as profecias porque alguém usa mal esta pregação nós devemos estar agora usando outro elemento que Paulo vai mencionar para nós olha aí o sexto elemento o crente precisa exercer discernimento espiritual versículo 21 julgar todas as coisas retende o que é bom então longe de você pegar o pacote inteiro e jogar fora de você retular todo mundo do mesmo jeito Paulo diz exerça discernimento e você só pode discernir se você conhece se você não despreza a profecia se você não despreza a palavra se você não despreza o conhecimento se você guarda o conhecimento então chega a hora em que você vai saber separar a joia de trigo o vil do precioso o mentiroso do verdadeiro o legítimo do falsificado você vai poder você vai poder provar a palavra aqui no grego julgar e a mesma palavra para provar era a mesma palavra que os oríveis usavam para depurar o ouro e separar a escória do metal precioso você precisa ter essa capacidade de distinguir de separar o que é vil e o que é precioso o que é de Deus e o que não é de Deus você precisa exercer discernimento espiritual em outros termos você não pode engolir tudo o que as pessoas falam em nome de Deus você não pode aceitar tudo o que as pessoas dizem que vem em nome de Deus você precisa ser um crente iberiano examinar na escritura lá em 1 Coríntios 14 29 Paulo diz que quando um profeta prega fala os outros julguem ou seja você tem que exercer discernimento espiritual vamos ainda a um outro ponto a um sétimo ponto olha aí por favor o crente deve fugir de toda a forma do mal versículo 20 e 2 abstende-vos de toda forma de mal irmãos isso é extraordinário porque o crente não pode viver uma vida misturada imiscuída compactuada com qualquer coisa que não esteja verdadeiramente aprovada por Deus e na luz ah mas eu vou lá para influenciar ah mas eu vou lá só para ver ah mas eu vou lá só para ouvir ah mas eu vou lá só para ver como é que funciona Paulo diz abstende-vos de toda forma de mal mantenha-se distante não faça não veja não fale não ouça não vá não participe não entre nessa forma não entre nesse esquema esta é a colocação de Paulo abstende-vos é uma ordem de Paulo para você e para mim de toda forma de mal e vamos ao último ponto então queridos ao quarto e último ponto a relação da liderança da igreja com os crentes nós já vimos a relação dos crentes com a liderança dos crentes entre si dos crentes com Deus agora vamos ver o inverso a relação da liderança da igreja com os crentes tem cinco pontos aqui que eu brevemente vou destacar primeiro o líder espiritual deve orar pelos crentes versículos 23 e 24 Paulo começa a orar pela igreja o mesmo Deus da paz ele fala da fonte dessa benção vos santifiquem em tudo note que Paulo não está pedindo dinheiro prosperidade sucesso saúde Paulo está pedindo santidade como nós precisamos de voltar aos princípios apostólicos é uma coisa dolorosa triste quase que lamentável você ver que uma benção que é o poder da comunicação da televisão esteja sendo tão mal usado nos dias atuais hoje o Brasil não perde em nada para os Estados Unidos do ponto de vista de quantidade de programas evangélicos qualquer hora qualquer dia da semana que você ligar sua televisão você tem programas evangélicos mas poucos pregam a palavra de Deus todo foco é em cima de dinheiro de riqueza de milagre de saúde de prosperidade de sucesso campanhas e mais campanhas são feitas em cima disto eu fiquei perplexo há pouco dia há poucos dias quando um desses pregadores da Yurj estava pregando para uma grande multidão e na medida em que ele pregava ia passando num telão muito bonito muito chique alguns carros importados mas não são nesses carrinhos nossos não carro de 400 mil reais de 500 mil reais mansões que eu acho que no Brasil capaz de não ter igual e o pregador estava estimulando as pessoas é isso que você merece é isso que você tem direito é isso que você precisa você percebe uma coisa leia todas as orações que Paulo fez em favor dos crentes ele vai sempre pedir para a igreja bênçãos espirituais está pedindo santidade para a igreja santidade e você vai perceber que ele vai pedir que essa santidade seja plena seja completa seja uma santidade que alcance todas as áreas da vida todo o ser toda a personalidade e chega no verso 4 e diz que fiel que vos chama o qual também o fará esse Deus é o Deus que responde as orações é o Deus que atende a nossa súplica segundo ponto o líder espiritual deve pedir oração dos crentes versículo 25 irmãos orai por nós eu acho isso tão bonito irmãos Paulo não era aquele líder autossuficiente Paulo dizia olha eu preciso das orações de vocês ele sempre pediu oração por ele para Deus abrir as portas para o evangelho para Deus abrir as portas da cadeia para ele poder visitá-los outra vez para que ele pudesse ser fortalecido para pregar a palavra Paulo era o maior teólogo Paulo era o maior evangelista Paulo era o maior pastor Paulo era o maior missionário Paulo era o maior plantador de igrejas e Paulo tinha uma bonita e saudável teologia da oração e ele orava e eu não só orava eu pedia oração ele acreditava que Deus agia por meio da oração o líder precisa revelar a sua necessidade de ser assistido por Deus mediante as orações dos seus liderados Charles Haddon Spurgeon relata em um dos seus livros que o ponto mais alto do tabernáculo de Londres onde 12 mil pessoas se reuniam a cada domingo é que toda segunda-feira cerca de 5 mil pessoas se reuniam para orar dizia que a reunião mais importante daquela igreja era a reunião de oração daquela igreja em seu favor para que a pregação pudesse alcançar milhares de pessoas é fundamental que haja oração no banco para que haja poder no púlpito é necessário que haja esta parceria que haja esta mutualidade de oração e de intercessão o líder o líder orando pelos liderados os liderados orando pelos líderes terceiro lugar o líder espiritual deve estimular a comunhão fraternal versículo 26 saudai todos os irmãos com o ósculo santo é claro irmãos que o ósculo aqui é um elemento cultural é um elemento cultural lá no mundo antigo o ósculo era um aspecto de cumprimento talvez nós aqui no Brasil seja o nosso apertar de mão bom dia boa tarde e quando você for é claro para não machucar a mão da pessoa também mas o cumprimento até a maneira de você pegar na mão da pessoa revela o grau da intensidade desse cumprimento tem gente que dá bom dia assim de mão aberta nem fecha a mão para que só encosta o cumprimento ele é fundamental é um gesto cultural de valorização da pessoa o que Paulo está estimulando aqui é a necessidade de relacionamentos profundos legítimos calorosos afetuosos gentis o que Paulo está me ensinando aqui é o princípio da afetividade afetividade eu nunca me esqueço um dia uma pessoa me disse pastor eu valorizo o abraço que o senhor me dá na porta da igreja porque é o único abraço que eu recebo na semana eu creio firmemente nisso irmãos quando uma pessoa vem à igreja às vezes ela está precisando não apenas de ouvir um sermão de escutar um coral de ouvir uma música de cantar uma música ela está vindo à igreja necessitando também de um abraço fraternal de um aperto de mão de alguém que olha nos seus olhos e diga meu irmão você é muito importante aqui você é precioso para a vida dessa igreja você é bem vindo aqui é isso que Paulo está ensinando nesse é o princípio é o princípio da afetividade penúltimo lugar olha aí comigo por favor o líder deve esforçar-se para que todos os crentes sejam igualmente instruídos conjuro-vos pelo senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos por que que Paulo fala isso? é bem provável que aqueles insubmissos que aqueles que estavam vivendo desordenadamente ao saberem que Paulo tinha mandado uma carta para a igreja no culto público onde esta carta deveria ser lida eles diziam nós não vamos aparecer lá nós não vamos lá aí Paulo diz eu quero que vocês façam um empenho para que nenhum membro da igreja falte quando esta carta instrutiva for lida na igreja e o que eu acho maravilhoso é que parece que Paulo parte do pressuposto que quando aquela igreja se reunia todos os crentes estavam presentes hoje as vezes nós não somos tão cuidadosos nesta questão da assiduidade e Paulo roga para que a igreja seja assídua para que a igreja seja instruída para que ninguém fique de fora desta instrução da verdade da escritura finalmente concluindo a liderança espiritual deve invocar a benção do Senhor Jesus sobre os crentes e eu acho isso bonito porque o líder entende que a benção que deve sustentar o povo não procede dele mesmo mas esta benção vem do alto vem de Deus é muito comum hoje você escutar alguns líderes orando dizendo eu te abençoo eu te abençoo eu te abençoo e perderam de vista a questão de que quem abençoa não somos nós é Deus o líder é apenas o instrumento para rogar a Deus a benção para o povo mas ele entende que a benção não flui dele flui do alto flui de Deus flui do Senhor Jesus e ele está pedindo e rogando que esta benção alcance toda a igreja irmãos amados que Deus nos ajude para que os nossos relacionamentos sejam saudáveis relacionamento dos liderados para a liderança relacionamento dos crentes entre si dos crentes com Deus e dos líderes com os crentes o ciclo se fecha e eu espero em nome de Jesus que estas instruções finais desta carta tão práticas possam enriquecer o nosso coração abençoar a nossa vida em nome de Jesus o nosso coração o nosso coração o nosso coração